Música Tá chegando aqui Charles Bonfim, presidente da casa Tomando o lugar dele aqui Eu quero primeiro Parabenizar pela festa, pela casa Muito bonita O teu discurso hoje foi tranquilo, diferente de muitas outras vezes Que você mesmo disse, tem um tempo pra tudo Que foi necessário também Significa mais amadurecimento Mais experiência, mais reflexão Acerca da vida, tanto pessoal quanto política Eu acredito que sim Eu acho que a vida é um processo De evolução Eu não concordo muito com a teoria De Darwin não Mas eu falo isso a nível de caráter Do ser humano em si, entendeu Então a gente vai amadurecendo De certa forma, a gente vai aprendendo A gente vai apanhando A gente vai gozando Das alegrias, das vitórias Mas a vida é feita desse processo aí De percas e ganhos E a gente acredita que Com o passar do tempo A gente vai melhorando Vai aprendendo E vai Um dia a gente fala grosso Outro dia a gente fala Com mansidão Isso é muito circunstancial Acho que o momento de fazer Existe um tempo para tudo Como você bem salientou Utilizando a Bíblia O livro maior A carta magna Da humanidade Com certeza Eclesiastes 3 fala Que há tempo para tudo Debaixo dos céus Então a gente acredita Que a gente tem Que aprender isso De certa forma Aprender que a vida Ela está acima de tudo E que o ser humano Merece o respeito Independente das Das posições dele Lá atrás Eu fiz Discurso Duros Não tenho arrependimento De fazê-los Entendeu Talvez Dependendo do momento A gente voltaria a fazer A eleição está vindo aí A gente sabe Que a gente vai Ter que fazer Um discurso mais duro Fazer alguns apontamentos Mas hoje é um dia de festa Um dia de comemoração São Miguel completando 121 anos A gente fazendo parte Dessa história Dessa construção Então para a gente É uma alegria assim Que foi externada ali É a alegria de muitos Que aqui estão É só Só bênção A possibilidade de discussão De alguns projetos Que tem vindo para casa Que talvez Não sei se existiam Com tanto afinco Anteriormente A possibilidade De uma casa nova No sentido de Uma cara nova na casa Ainda não é a casa própria Veículo novo adquirido Isso tudo te fortalece Ainda mais enquanto Gestor principal Dessa casa Isso só prova O trabalho sério A forma transparente Que a gente tem lidado Com os recursos públicos Alguém me disse Rapaz, ano de eleição Você com reservas Na cama É ano de se estruturar Para a campanha Só que eu penso Um pouco diferente A gente não pode fazer Previsões Planejamento Em cima daquilo Que não é nosso O dinheiro é público E tem que ser investido Em favor da população E a cada ação Aqui voltada Justamente para melhorar Para dar mais conforto Poder atender melhor A demanda Porque o vereador Do brilho Está confortável Para trabalhar Para pensar melhor Então isso é um É o que nos faz Estar fazendo essas ações Construindo Melhorando Como forma também Exatamente É como eu acabei de dizer Disse no discurso É uma construção Da qual estamos fazendo parte Por duas oportunidades Desde 2000 Que estamos fazendo política Aqui em São Miguel das Matas Eu acho que Mesmo com as perdas A gente vinha construindo 12 anos de luta Em São Miguel das Matas Fala um pouco Com relação a 2012 Você que naturalmente Tramita nesse grupo E é filho do atual prefeito Que tem 4, 5 nomes Já indiremente Assegurou 5 Mas tem dialogado Tranquilo com esses 5 Ou quem sabe outros nomes Na verdade Ontem mesmo A gente fez uma reunião Para tentar Mostrar Que Você tem um time de futebol Você tem 5 jogadores Para escolher um Para a posição Todos bons jogadores Todos jogam bem Mas você infelizmente Escolhe um Em detrimento aos outros O que a gente espera É que aquele que não Foi escolhido Possa estar assim Firmes conosco Entendeu Firmes Que entendam esse projeto Esse novo tempo Que São Miguel está vivendo Para poder Seguir conosco Para seguir nesse caminho De mudanças Ninguém Não tem a ideia De ser eternos Em poder Isso é inviável Mas continuar Aquilo que já Foi começado Por Teté Nesses 4 primeiros anos Eu conversando Com o Valde Pires Semana passada Em Amargosa Que é um Uma lenda Uma sumidade Ele falava Dessa política Que é preciso ser feita Para que perpasse A administração Daquele Que iniciou Vocês tem pensado Nisso também Com certeza Acho que todos Que passaram De certa forma Trouxeram Suas contribuições Erraram Eu como Na época Oposição Ou situação Digo que aquele Que já passou Errou muito mais Do que acertou Mas essa administração Tem buscado acertar Mais do que errou E isso a gente vai Levando assim Tentando melhorar Tentando acertar E quando erramos Foi tentando acertar Não foi errar Errou porque se queria errar Entendeu Então é um processo Que estamos construindo E que a gente acredita Que teremos mais tempo Para continuar Edificando Charles Bonfim Presidente da casa Nosso abraço Obrigado 121 anos Feliz Contente Naturalmente Não é filho de São Miguel Mas já se sente filho Mas o DNA é Tá certo O DNA é de São Miguel O pai e a mãe Nascido aqui Mas hoje Como eu disse Se fosse para retornar Onde eu nasci Talvez eu não queria mais Porque esse lugar Foi um lugar que Nos acolheu De forma assim Maravilhosa É um lugar bom de se viver É um lugar que eu costumo dizer É um lugar que você pode dormir Com a porta aberta Deixar sua capacete Em cima da moto E dormir Quando voltar Ele vai estar no mesmo lugar Então isso é um lugar Que proporciona segurança Apesar de um volta e meia Acontecer uma coisa aqui e ali Mas no geral É muito tranquilo Muito bom E um abraço Ao povo de São Miguel As famílias miguelenses Esses 21 anos Assim de história De onde são São Miguel De certa forma Por mais que seja Uma cidade considerada pequena Mas tem a sua importância No vale Porque também já faz parte Aqui quase do Recôncavo também Então tem a sua importância Nós somos Um grande produtor de farinha Nós somos hoje Nós temos uma associação Que é referência Em todo o Recôncavo Então São Miguel das Matas Tem suas peculiaridades Então a gente A gente fica feliz por isso E por poder estar ajudando De certa forma Nesse processo aí Tchau 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 Tchau